Olá, nós estamos de volta com o segundo bloco do UFSC Entrevista. E para você entender um pouco mais sobre o Projeto Imagine, nós vamos passar um vídeo institucional dele. Você sabia que 47% da população mundial vive em áreas rurais? Isso representa mais de 3 bilhões de pessoas, das quais 900 milhões são consideradas extremamente pobres. Um terço desse número é composto por populações indígenas. A distância dos centros urbanos e a exclusão étnica são dois fatores diretamente relacionados à evasão escolar. 3,6 milhões de crianças e adolescentes brasileiros estão fora da escola. E todos os dias, uma média de 8 escolas são fechadas somente na zona rural. Todo ser humano, em qualquer condição que viva, tem curiosidade, quer aprender, conhecer novas pessoas e novos assuntos. Esse é o princípio do Projeto Imagine. Levar conhecimento científico a comunidades rurais e indígenas de diferentes países, num espírito de integração e troca de saberes. Com esse propósito, professores e alunos da Universidade Federal de Santa Catarina se reuniram para dar início a essa ideia. Nós acreditamos que o conhecimento científico básico sobre nós próprios e sobre o universo que nos cerca é algo muito importante para a construção da cidadania, para a construção de um diálogo entre as culturas, num objetivo de erradicar preconceitos e de promover o desenvolvimento humano. Estamos dando oportunidade para a divulgação científica, para a divulgação da nossa universidade. É um aprendizado para aquelas comunidades onde nós vamos, é um aprendizado para nós que estamos lá. E é isso que faz com que o Imagine seja um projeto muito importante para a nossa universidade e para o país. O projeto, iniciado no Brasil, será desenvolvido em conjunto com outros países parceiros, como Angola, Marrocos, México e Peru. Diversos módulos temáticos circularão entre diferentes comunidades e países, além de serem disponibilizados online para o mundo inteiro, sempre com o propósito de transformar conceitos científicos complexos em algo simples, divertido e acessível para todo mundo. Os temas serão apresentados de forma a propiciar um debate sobre as relações de aceitação e respeito, tanto dos seres humanos entre si, como entre estes e a natureza, no seu sentido mais amplo. A partir das experiências presenciais realizadas nas comunidades, serão geradas várias ações de popularização da ciência, intercâmbio entre jovens de diferentes países e etnias, oportunidades de estágio em laboratórios de pesquisa, produção de documentários sobre os aspectos científicos, culturais e humanos do projeto, e criação de materiais didáticos adaptados ao meio rural, que serão oferecidos gratuitamente em várias línguas. Tudo isso disponível na internet para ampliação do conhecimento. Em qualquer lugar do mundo, essas ferramentas poderão ser adaptadas de acordo com a necessidade e as características de cada comunidade e cada região. A meta do projeto não é só quantitativa, mas também qualitativa, onde o convívio e a troca entre pessoas e culturas serão priorizados. As pessoas, por terem menos estudo, elas acreditam que não são capazes de compreender a ciência e muito menos de fazer ciência. E nós mostramos na prática que elas estão enganadas. E essa ação abre portas, aumenta a autoestima, faz as pessoas perguntarem, por que não eu? Então, professor, falando desse vídeo que agora acabou de mostrar essa experiência de vocês, eu queria perguntar para você, além de coordenador do projeto, como é que foi essa experiência para você como pessoa? Foram, têm sido experiências indescritíveis, né? Nesses muitos anos de carreira que eu tenho como professor, raramente eu tive experiências tão fortes, do ponto de vista humano e pessoal, quanto essas experiências, né? Porque você entra em contato direto com povos e culturas que nem sempre a gente está acostumado a interagir. Então, são experiências muito fortes, principalmente porque o trabalho que a gente leva é muito valorizado. A oportunidade que a gente oferece para esses jovens e professores provoca neles uma receptividade, um brilho e uma alegria muito além da expectativa. Então, essa troca cultural é maravilhosa. Todas as pessoas que vão para qualquer uma das três experiências a campo que a gente teve até agora voltam, assim, apaixonados pelo projeto e pela comunidade onde a gente esteve, porque a gente fica imergido lá, imerso lá cinco dias, dia e noite, comendo com eles, dormindo com eles, cria realmente um vínculo afetivo muito grande e as trocas culturais são fantásticas. Só para exemplificar mais um pouco, para quais lugares o projeto já foi? Ele começou numa comunidade no interior de Laje, Santa Catarina, que se chama Cochilha Rica, numa escola itinerante, que é bem distante da cidade. Depois nós fomos para uma aldeia indígena Guarani, no município de Major Gersino, também em Santa Catarina. E, por último, nós fomos numa aldeia, numa aldeia não, numa comunidade, no Peru, no Vale Sagrado dos Incas, na região próxima a Cusco. E para você, assim, qual foi a maior diferença entre essas três viagens que vocês fizeram com o projeto? Olha, cada experiência é muito única e cheia de imprevistos, né? A gente sempre se prepara e quando chega lá tem muitas surpresas e muitas coisas são diferentes do que a gente imaginou. Mas, sem dúvida, a mais complexa foi a ida para o Peru, porque envolveu viagem de avião, envolveu atravessar fronteira, envolveu chegar com equipamento e material biológico em outro país, que não foi nada simples. Com coisas no gelo, com material delicado, então foi mais complicado. Como foi para lidar até com essa diferença, né? Porque as outras duas primeiras viagens foram aqui no Brasil. Então, no Peru, vocês até enfrentaram, talvez, uma diferença de língua que acabou atrapalhando? Não, o idioma até que não foi um grande problema, porque nós tínhamos na equipe pessoas bem influentes no espanhol, inclusive temos pessoas nascidas na Argentina, temos um uruguaio. Então, com o espanhol, a gente se comunicou bem e lá na comunidade, a comunidade fala quechua, que é a língua dos incas, mas na escola, no ensino médio que a gente trabalha, todos são fluentes em espanhol. Então, espanhol foi a língua de comunicação principal. Então, não atrapalhou em nada a experiência? Não, muito pelo contrário. Acho que até enriqueceu o uso de outro idioma. Eu imagino. Então, a gente vai ficando por aqui com o nosso segundo bloco do UFSC Entrevista e nos acompanhe, não perca.